Mas se a fia me deu o pé, a gente cai pra pista O que se quebra, quebrou, mei bolado com a vida Eu falei pra não ir embora, mas quer me ter bronca Faz isso não, bebê, que agora eu tô de volta Quando eu era da correria, ela nem me olhava Agora eu porto a R15, ela joga na cara Agora que rajada, sucessada, rola o tempo inteiro Pode vir, tá gostosinho, o baile tá maneiro Eu vivo com intensidade, vou na minha luta Mas nunca deixei que o dinheiro vão pra minha postura A humildade é tudo, não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho, é o baile da Romênia A humildade é tudo, não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho, é o baile da Romênia Ei Galaxia, onde que foi parar os comentários do baile da Romênia? Falei pra tu que é da merda, melhor baile da São Aécio em Bambu Demora, dois pedo, dente Mas se a fia meteu o pé, a gente cai pra pista Não pique se quebra, quebrou, mei bolado com a vida Eu falei pra não ir embora, mas quer me ter bronca Faz isso não, bebê, que agora eu tô de volta Quando eu era da correria, ela nem me olhava Agora eu porto a R15, ela joga na cara Abra aqui, rajada, sucessada, falou o tempo inteiro Pode vir, tá gostosinho, é o baile da Romênia Eu vivo com intensidade, vou na minha luta Mas nunca deixei que o dinheiro vão pra minha postura A humildade é tudo, não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho, é o baile da Romênia A humildade é tudo, não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho, é o baile da Romênia E aí, então, espeto, devia Pra mim, tu é uma espinha, galera O espeto, meu mano, DJ Galax, tá ligado? O fim do espeto, que o cara nem rir A massa